Para você investir e ser um economista, hoje, graças a Deus, o mercado democratizou para que todas as pessoas, por exemplo, eu, o André, enfim, possam investir e também possam passar conhecimento. Mas você precisa estudar, ter o seu conhecimento, que a sabedoria é o melhor caminho, e começar devagar. Agora, por exemplo, Baroni, setor, não sei se você puder falar aqui, setor de galpão logístico ou de shopping, por exemplo, quais fundos que você fala assim, Carol, esses fundos, eu acredito que são bons para estudar, não que você esteja recomendando, mas para estudar, para o iniciante. Então, vamos lá. O que acontece? Você tem, como eu disse para você, vários tipos de fundos dentro das suas subestratégias. Então, hoje, por exemplo, você pega um fundo da 20, você pega um fundo da XP, você pega o fundo do Mall, você pega o fundo da HSI, são fundos que têm portfólios robustos, mas um pouco diferente. Um está mais exposto a São Paulo, outro está mais diversificado geograficamente, um tem uma estrutura da RED também, que é o HGBS, que é um fundo bastante antigo também. Então, você tem aí XP Malls, VISC, Mall11, você tem o HGBS, VISC e o HS Malls. Então, você tem esses cinco aí. Como é que o investidor deve escolher aí? Qual que é a minha sugestão? Muito simples isso daí. Intuitivamente, abra os cinco relatórios. Esses são os cinco maiores fundos de shoppings do Brasil. Aí, você vai ver qual daqueles que te interessa num primeiro momento, assim, poxa, eu li cada um dos relatórios. Deixa eu anotar o que eu gostei de cada um deles. Intuitivamente, é trabalho de iniciante mesmo. Deixa eu anotar aqui, né? Deixa eu olhar aqui a estrutura de vacância. Qual que tem uma vacância mais controlada? Deixa eu olhar aqui o resultado lá por metro quadrado que ele coloca. Então, quando você faz esse trabalho inicial e cria uma tabelinha comparativa, já te ajuda demais. Vamos esquecer um pouquinho, Carol, e vamos falar de carros. Esquece fundo imobiliário. Se você vira para mim e fala assim, Baroni, estou querendo comprar um SUV. Eu posso virar para você e falar assim, ah, compra da Toyota. Ah, compra da Honda. Ah, compra da Chevrolet. Como é que nós vamos chegar na conclusão? Nós vamos ter que ou entrar nos cinco carros, ou abrir a tabela lá, a técnica dos cinco carros e começar a anotar. Então, por exemplo, para você, consumo é importante? Aí você vai ver qual deles tem o melhor consumo. Preço de seguro é importante para você? Então, vamos ver qual tem o melhor preço seguro. Preço de revenda é importante para você? Vamos ver qual tem o melhor preço. Então, fundo de shopping, para você, diversificação geográfica é importante? Ou você está mais concentrado? Classe, você prefere estar em shoppings mais classial, mais populares? Quantidade para você é importante? Então, eu vou naqueles que tem mais... ABL, quantidade de área bruta, locável, tamanho de disponibilidade de metro quadrado é para você importante? Então, percebe, Carol, que não tem... Aquilo que eu falo, não é uma decisão... Ela é transversal, ela vai transcendendo. Tem vários aspectos para olhar. Só que tem um ponto que se o nosso ouvinte aqui, ele fizer, vai ser o grande divisor de águas. Essa é a pergunta-chave. Qual é a dica de ouro para quem está começando? Se ele resolver ligar para algum dos gestores, ou conhecer, tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente a gestora... Poxa, Baroni, mas para mim é difícil. Por isso que eu faço as entrevistas com os gestores. Porque ali é olho no olho. Igual nós estamos aqui. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Não tem jeito aqui agora. Por isso que eu levo o gestor lá. E eu vou entrevistando, vou dando corda, porque ali você está conhecendo a essência dele. Ali você pega ele na mentira, né, Baroni? Se tiver uma coisa escondida... Ali você vê quando ele está inseguro. Ali você pega quando ele não está muito, assim, é fiel à estratégia que ele se propõe a fazer. Então, ali é onde eu faço essa interlocução. Então, Carol, eu te dei aqui cinco fundos de shopping. Aí você vai lá e faz essa tabelinha. E depois liga para os gestores e fala, pô, Baroni, mas isso vai dar trabalho demais. Aí entra, você quer cuidar do seu dinheiro? Sim. Esse é o ponto. Por isso que o Brasil construiu-se muito tempo investindo só em renda fixa, porque a única pergunta que eu fazia é quanto está pagando e quanto vence. Agora o seu rol de perguntas vai ter que aumentar.